Boa tarde Marcelo, último dia de preparação para esse jogo importante de amanhã contra o São Bernardo. O que você passou para os jogadores do Botafogo em relação à equipe do São Bernardo, onde foi o dia que você passou o vídeo, até porque o São Bernardo começou bem a competição, empatou contra o Santos e depois venceu um jogo em casa. Qual é a sua maior preocupação e aquilo que você passou para os atletas do Botafogo em relação ao adversário de amanhã? Bom, é um adversário seguro, está fazendo um início de campeonato bom, tem um time muito bem postado e a expectativa é de que a gente faça a nossa parte, consiga a vitória aqui, a primeira vitória dentro de casa, vai ser importante para essa caminhada nossa também. Então assim, todos os jogos difíceis, esse aqui vai ser mais um, então espero que a gente encare com responsabilidade, possa ter a possibilidade de fazer um grande jogo aqui dentro e conseguir a primeira vitória dentro da competição, é o que vai dar credibilidade, confiança para esse grupo poder fazer uma competição também boa e chegar nos nossos objetivos. Marcelo, você tinha no Vitinho o homem ali, o principal articulador das jogadas no meio de campo, ele infelizmente vai ficar seis meses fora. O que muda na sua equipe, o que você pretende mudar? Vai ter que mudar o esquema sem essa peça como o Vitinho, que era o camisa 10 do time, já também já encontrou um substituto no elenco? Não, na realidade é evidente que o Botafogo vai ter que ir atrás de mais um meia, porque é um jogador importante, é um jogador de criação, diferentemente do que nós temos hoje, eu acho que assim, o Alan Dias se aproxima muito disso, espero que ele faça esse papel amanhã, mas além do Alan, a gente tem ainda um garoto que a gente vai apostar, que é da base, que é o Léo Coca, e dá agora oportunidade, as oportunidades elas aparecem, a gente tem que se readaptar novamente, como a gente também está tentando fazer com as ausências de Francis e Canela, os jogadores que chegaram vão procurar também se encaixar nessa formação que a gente tem, e aos poucos a gente vai melhorando a qualidade do grupo, eles vão entendendo e vão correspondendo com aquilo que a gente precisa, eu espero que as vitórias dêem essa condição, eu acho que somente um resultado positivo é que vai dar tranquilidade para esses jogadores poderem desenvolver um papel melhor e a gente poder tirar mais de cada um deles. Marcelo, nas suas duas passagens, que os dois campeonatos que você esteve à frente do Botafogo, o Paulistão de 2013 e a Série D do ano passado, uma das maiores forças do Botafogo foi sempre ser bem sólido jogando dentro de casa, se eu não me engano somente duas derrotas, para o Crack o ano passado por 1x0, e para o São Paulo 2x0, aquele jogo que nós tivemos alguns jogadores expulsos, acho que até dois jogadores naquela partida, o Zé Antônio ainda no primeiro tempo, no demais o Botafogo se mostrou muito sólido dentro de casa, não tem os números agora, mas venceu talvez 80% das partidas que esteve aqui. Agora jogando contra um time de igual, jogou contra o Palmeiras, você também aposta nesse fator aí no Santa Cruz para dar essa arrancada no Paulistão? Não há dúvida, além do fator campo a gente tem o nosso torcedor do lado, que faz uma diferença muito grande, então isso nos dá uma condição que a gente possa buscar essa primeira vitória e dar essa sustentação para a competição, principalmente aqui dentro de casa. Então a gente sabe que é necessário um bom resultado aqui, para a gente poder ter essa tranquilidade e fazer novamente essa competição segura que a gente precisa para esse Campeonato Paulista. Marcelo sabe também que a paciência do torcedor é sempre muito curta, a memória curta também, uma vitória contra um time que começou bem a competição, deu trabalho para o Santos na Vila Belmiro, pode fazer para reconquistar também essa confiança do torcedor e para dar mais tranquilidade para o elenco? Não há dúvida, principalmente aquele torcedor que não acredita, porque os que acreditam vão estar aqui no estádio. Então essa é a expectativa, que a gente faça um grande jogo, possa ter essa possibilidade. A gente sabe que futebol é dessa forma, não existe resultado a não ser vitórias. E o Botafogo também tem essa exigência do torcedor. Então espero que a gente está muito consciente disso, a gente tenha essa noção do que é jogar, do que é representar uma camisa tão forte como é do Botafogo. Mas a expectativa é que a gente faça um jogo bom e consiga essa vitória e ganhe a credibilidade daqueles que ainda têm um pouquinho de desconfiança e possa relembrar um título recente do Botafogo.